Música Oi meus xixus, tudo bem com vocês? Bora pra mais uma partidinha de Free Fire? Não esquece de se inscrever no canal, ativar as sinhas de notificações Se não perder nenhum vídeo, deixa likezão, beleza? Bora lá! Bermuda, boa! Bora galera Mãe Capa Deitei um Caraca, tomei, tomei, tomei Eita Quando Vá 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 Ou, gente, a gente vai lá. Oi, vc, cadê a menina? Boa. Saí. Aqui está gostoso. O que a gente vai lá? Aqui está a gente. E aí, amigo? E aí? Ai, meu Deus. Onde que eu tô tomando? O cara tá bugando o pixel, velho. Tô com vida baixa. Eita. Preciso de vida. Boa. Boa. Deita aí outra. Olha isso, ué. Boa. Vamos ganhar. Vamos ganhar, Turminha. Vamos pegar um colete, né? Olha lá, galera. Eita. Eita. Nossa. Nossa. Deita aí um. Boa. Cadê o último? Cadê o último? E aí, galerinha? O que vocês acharam dessa double kill aí na granada? E aí? Ai! Boa! Eita! Isso aí, galerinha! Foi mal, William. Foi mal, desculpa, desculpa. Agora lá, vou ganhar de 4 a 0, isso aí. Confio. Tem cara vindo ali no meio. Ai! Oxi! Oxi! Olha isso, o cara tirando dentro da... Ah, não, mano! Só peito! O cara só me deu o peito e ainda tava dando 6, 7. Caraca, mano! Isso aí, pega a costinha, filho. Boa! Isso aí! Pega a costinha, filho. Tá muito injusto esse jogo aí, além do... Esse R7 ser muito roubado ainda, a gente tomar tiro. Esse foi o vídeo, galerinha. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!